Não importa onde eles estejam posicionados, a captura das imagens, seja em vídeo ou fotografias, revela cada olhar diferente dos profissionais de imprensa sobre as provas de natação do Pentáculo Naval. A busca por ângulos diferentes é o que torna o resultado do trabalho destes profissionais mais interessante. Eu acho que o foco é justamente tentar mostrar para o espectador como que essa modalidade é diferente, entendeu? E como que a gente faz isso através de diferentes ângulos de câmera, entendeu? Para justamente propiciar para o espectador que ele tenha uma sensação, uma noção que ele possa, depois de estar assistindo aquelas imagens, que ele possa reconhecer essa modalidade que é tão diferente do Pentáculo Naval. O único problema é que você não pode atirar na água. Então, o salário de vida é que você não pode atirar apenas quando eles levam o poupetão. A gente tenta fazer o melhor trabalho que a gente pode para estar contando, para estar ilustrando esse esporte para o espectador. A gente tenta fazer o melhor trabalho que a gente pode atirar apenas quando eles levam o poupetão. A gente tenta fazer o melhor trabalho que a gente pode atirar apenas quando eles levam o poupetão.